Música Balé, triza, e hoje a noite é de pazê Faz o que que... Música Então, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tudo bom? Oi? Tudo bom? Tudo Eu te conheço em algum lugar? dançando eu não sei nem dançar tá ok tá gostosa então já gato dão eu tô fazendo nada demais só tô gravando a pegadinha que eu digo a câmera esconde e aí